Oi pessoal, canal Meu Primeiro Centavo com mais um vídeo aqui para vocês. O vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante que é o rumo que esse canal vai tomar daqui para frente. Desde o dia 30 de novembro de 2019 eu assumi o compromisso de fazer pelo menos um dia sim, um dia não, um vídeo para esse canal. E também assumi o compromisso de que na medida que eu for aprendendo as coisas, em questão de desenvolvimento pessoal e também empreendedorismo, eu vou passar aqui para vocês e o que decididamente, desde aquele dia eu decidi tomar, o rumo que eu decidi tomar, é buscar o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento e saber que realmente não adianta, sempre vai ter pessoas que vão te atrapalhar, mesmo que de forma, por amor, vamos dizer, como já vi pessoas falando assim, ah, vamos ver se não fica mais aí em São Paulo, exemplo, né, nesse quartinho, vem para cá e tudo, essa pessoa está lá insistindo no objetivo e às vezes por amor ela vai continuar naquela mesma rotina, naquela mesma situação, às vezes, é as pessoas, às vezes, que não deixam os outros também se desenvolver. E a pessoa vai cair depois naquela zona de conforto. Eu vejo muitos, como eu falei no vídeo passado, muitas pessoas naquele chamado piloto automático. Como eu disse, quando eu passo naquela rua desde o ano 2000, eu vejo o mesmo quadro que eu vejo agora em 2020, as mesmas coisas que eu estou vendo, as mesmas crianças, as mesmas pessoas na calçada olhando as crianças, quer dizer, aquelas gerações parecem que continuam a mesma. Mas nós temos o poder para mudar isso, nós temos o poder para mudar isso. Por exemplo, eu decidi aqui aceitar as críticas, tanto as críticas construtivas e as críticas também destrutivas, porque aceitando isso e não ficando com raiva das destrutivas, porque isso faz melhorar cada vez mais o canal, o conteúdo que eu estou passando para vocês. Eu sei que ainda tenho dificuldades para fazer o vídeo, estou fazendo em uma câmera de celular, mas é com o tempo, com o tempo, graças a Deus, estou melhorando, estou passando isso para vocês. E decidi lá, chamar como muitos estão chamando, de masmorra dos livros. Lá vai ser a masmorra dos livros e aquele fundo lá, fundo de cimento, aquilo ali eu vou melhorar, claro, durante a semana que vem, já vou, ou pintar, ou vou gravar um contate ali, para fazer os vídeos e naquela instante ali, colocar o que eu for achando, a história de cada um daqueles livros, a história de cada um daquelas coisas que eu for adquirindo, porque cada um tem uma história. Às vezes as pessoas deixam coisas no lixo, às vezes as pessoas abandonam coisas no lixo, ou se não se desfaz, quando a pessoa morre, quando a pessoa, aí eles desfazem das coisas, e coisas às vezes importantes. A intenção do canal é essa. É tanto na medida que eu vou evoluindo, eu pretendo também ajudar as pessoas, e pretendo com isso, passar isso para as pessoas. Um exemplo que, prático, que eu estou acompanhando, é da moça ali, acho que depois do carnaval, ela montou uma barraquinha, vendendo combo, né, seria hambúrguer, acho que era batata frita, é, guarafita, né, era por oito reais. E, em menos de um ano, eu acompanhei a evolução dela, ela montou um negócio lá, uma coisa mais física do lado, na casa dela, botou uma estrutura, mesas, é, colocou uma cobertura, e isso, ela está crescendo, sim, ela está crescendo, no começo ela não aceitava cartão, agora ela está aceitando, ela está fazendo entregas a domicílio. Isso é bom, você vai acompanhando a evolução das pessoas, você vai acompanhando e sabendo que tem pessoas, realmente, quando elas querem, não importam. Vai ter gente, sim, atrapalhando você, vai ter gente, sim, te perturbando, vai ter gente, sim, sempre querendo colocar você para baixo, mas é você que tem que assumir o compromisso com você mesmo. Não com fulano, com ciclano e tudo. Deixe, deixe de lado, preocupe-se com você, você é importante, você é importante. Você é importante para Deus, você é importante, sim. Faça alguma coisa para que você possa ser lembrado. Eu vi uma coisa muito triste, sim, que, às vezes, a pessoa, às vezes, morre e ninguém lembra da pessoa. Nós temos que deixar o nosso legado. É isso que é importante. É cada vez, o nosso legado, sim, é sermos lembrados por alguma coisa ou por o que nós estamos fazendo. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que lutar por isso. Eu fiquei aí mais de 20 anos procrastinando, desistindo das coisas, por algo, por situações e tudo. Mas nunca é tarde para mudar. Quando a coisa começava a tomar forma de proporções grandiosas, deixava de lado. Mas não é isso. Nós temos que insistir e persistir e continuar. Porque nada é fácil. Nada é fácil. Mas é tornar esse nada fácil uma missão prazerosa. Não é sacrifício. É dedicação. Tornando isso, nós vamos sim. Nós vamos sim mudar. É só mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. É isso que nós temos que ter a certeza, sim. Não ficar esperando que venha coisas... Ah, meu Deus, eu estou esperando a ajuda de uma divindade e tudo. Ela não vai vir. Não adianta que não vai vir. É preciso que nós sim, nós... Nós... E aí, com a força da divindade, de Deus... Sim, aí Ele vai nos atender. Com o nosso esforço. A nossa dedicação. Sim. Aí não importa quem vai nos atrapalhar. Mas quem não... Quem está nos atrapalhando, sim, não. Porque Ele vai fazer... Ele vai nos tornar cada vez mais fortes. Eu quero agradecer, sim, a todos vocês. Que ainda são poucos. Mas, na medida, nós vamos sim. Nós vamos procurar ajudar as pessoas, sim. Ajudar as pessoas a sair dessa situação. Eu sei que eu não sou nada, mas... Com o nosso pouco, nós vamos sim ajudar as pessoas a melhorarem de situação. Disso eu tenho certeza. É esse o legado que eu quero deixar. Até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês. Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.